Então, quem fala, quem vos fala agora é o Sebastião. Deixa eu colocar na tela aqui. Tirar esse banner, senão não entra. Não está entrando? Oi, Sebastião vai falar sobre como o open source pode contribuir para a cultura das empresas. Ele é CEO e co-founder da Thaler, onde ajuda organizações a alinhar oportunidades de negócio com tecnologia focada em soluções de alto impacto que precisam de escalabilidade, resiliência e alto desempenho. Inclusive, eu tenho até uma caneta da Thaler aqui comigo que eu ganhei em 2013, né, Sebastião? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Desconhecendo o Brasil J.S. e estamos aí nos eventos. Sim, do Paraná também, né, eu me lembro. Paraná também. E vai continuar assim, sempre que tiver oportunidade a gente faz contato. É, pois é. Esse ano foi complicado, né, com questão de quarentena e pandemia, né. E tal, mas, né, por sorte a gente tem esses eventos, assim, virtuais, que ajudam bastante. Sim. Tá pronto aí? Bora lá? Bora lá. É o compartilho aqui, já? Isso, pode compartilhar. Beleza. Apareceu aqui, já. Juntou a tela. E taca-lhe o pau na coberra. Taca-lhe o pau na coberra. É, né, né. Taca-lhe. Então, que isso eu vou ponder agora. Sebastião, programa. O próximo é o Mineto. Depois vamos ter um painel aí. Sobre grandes empresas do mercado ofensores. O slide está aqui. E, para ver se você consegue passar isso, está tranquilo? É, está funcionando? Está na tela, já. Ah, show, show. Show de bola. Então, deixa eu dar um aninho aqui. Beleza. Você quer ficar... Você quer ficar do ladinho aí ou quer deixar só o slide na tela? É, só... Pode ser... É, pode ser ficar do ladinho. Então, tá. Valeu. Boa tarde. Valeu. Então, beleza. Beleza. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou... Bom, é uma pergunta, né, complicada, né? Tudo bem. Porque, dadas as circunstâncias, né, que a gente se encontra. Mas eu espero que vocês estejam bem. É, usando a máscara, né? Onde vocês conseguem usar. Sempre que é possível, né, utilizar álcool, né? E espero que estejam bem em casa. Hoje eu vou falar um pouco sobre como que o open source pode contribuir para a cultura das empresas e contar um pouco também como é que o open source, a gente participar, né, desse movimento e como é que tem contribuído também com a cultura da Thaler nesses quase 10 anos aí de Thaler. Então, meu nome é Sebastian Ferrari. Eu... Opa. Deixa eu... É Sebastian Ferrari. Eu sou o CTO e cofundador da Thaler, com o que falou ali. Eu sou uruguaio, faz uns 14, acho, por aí, uns 14, 15 anos que eu moro no Brasil. Eu morei em São Paulo um bom tempo, uns 6, 7 anos. E aí depois eu fui para... Que agora eu estou aqui em Florianópolis. E eu estou há uns... Há bastantes anos aí. Já acho que eu sou mais... Sou mais manezinho do que paulistano. E eu tenho mais de 10 anos participando com comunidade de open source e software livre. Eu gosto de diferenciar, né, que para mim sempre teve uma diferença bem clara sobre isso. E eu tenho participado, né, fazendo palestras, organizando eventos, contribuído com código e tudo mais, nesses mais 10 anos ali. Eu sou agilista e praticante do fluxo unificado. Para quem nunca ouvi falar, é um... É uma maneira da gente trabalhar, né. É baseado no Kanban. E que a gente tem trabalhado bastante com isso nesses últimos anos. Então, eu sou bastante... Eu estou sempre bastante perto ali do mundo ágil e do mundo Kanban. É uma coisa que a gente respira constantemente. E tem também contribuído para algumas coisas que eu vou falar hoje em dia. Então, também, eu tenho trabalhado bastante com PHP, com Drupal, principalmente. Eu acho que eu sou membro há uns 8 anos, por aí. Um pouco mais, até. Trabalho também bastante com JavaScript. Como o Gui falou, né, a gente se conheceu lá no Brasil.js e tal. A gente sempre está, digamos assim, no mundo JavaScript. Desde sempre, praticamente. Desde sempre que a gente está com a Thaler. E ultimamente, é bastante com o React. Então, eu sou cofundador do React Conference do Brasil, né. E do React Meetup Floripa. E eu tenho participado no primeiro ano. Hoje em dia, eu não participo mais. Mas eu estou só ali nos bastidores, assim, ajudando com algumas coisas. Ou patrocinando, que nem a gente está patrocinando. E também na comunidade de GraphQL. É uma coisa que a gente já está há bastantes anos ali trabalhando com o GraphQL. Então, está bem junto ali com o React, né. JavaScript, né. GraphQL. E também com o Drupal. Então, o GraphQL também. A gente está trabalhando bastante com o GraphQL. Com o Drupal. Então, essas são basicamente as principais tecnologias que eu tenho contribuído e participado no mundo open source. Então, vou falar um pouco sobre como é que a Thaler tem se relacionado, né. Com o open source desde o começo. Um pouquinho de background, assim. A gente, a Thaler começou como uma empresa de desenvolvimento de software especificamente para a Drupal. Então, ela, até uns anos atrás, a gente era exclusivamente uma Drupal Shop, que se chamava. Então, todo o nosso modelo de negócio foi baseado em software, naquele momento de software livre, né. Porque, realmente, o Drupal, ele é GPL, então ele é software livre. Mas envolviam outras tecnologias, né, claramente. Então, a gente sempre trabalhou com open source e esse é o nosso modelo de negócio, a gente trabalhar com open source. Então, o open source sempre fez parte de toda a nossa cultura desde o começo. Inclusive, desde antes de vir para o Brasil, eu já participava de eventos e comunidades de Linux, Linux Uruguai. Inclusive, eu ajudei a fundar o Linux Uruguai.org lá naquela época. Mas, hoje em dia, é outra coisa. Não é a mesma coisa que o evento, que o grupo original de Linux Uruguai. Mas eu sempre esteve bastante perto. E meu começo, assim, com open source foi bastante com Linux. Então, eu tenho um, digamos assim, eu tenho uma bagagem bastante de ops, né, de trabalhar com Linux. E também com uma plataforma, um sistema que chamava OsCommerce. Foi onde eu aprendi, graças a ele, seria open source e tudo mais. Eu aprendi a programar PHP. Então, se fosse fechado, né, quem sabe hoje eu não estaria com o conhecimento que eu tenho hoje e as oportunidades que eu tive relacionadas a open source. Então, a principal coisa é que a gente sempre está compartilhando o conhecimento. Então, através de artigos ou a gente dando palestras, né, como essa aqui, por exemplo. Faz tempo que eu não palestro, desde que começou esse ano, as coisas estão meio conturbadas, né, e tudo mais. Então, eu decidi pegar esse ano para ficar um pouco quietinho. Mas o Gui me chamou ali e me botou um desafio e decidi falar sobre esse assunto que eu nunca tinha falado. Então, acho que espero eu poder contribuir. Então, a gente sempre está escrevendo artigos, a gente tem um blog, enfim, vou falar sobre isso. Damos palestras, né, podcasts, a gente participa de finance também, né. A gente contribui desenvolvendo com tecnologias que são open source, né. Então, a gente se nega a trabalhar com tecnologias que são proprietárias ou fechadas, né, ou que têm licenças muito restritivas. Até, às vezes, são open source, mas elas são muito restritivas. Então, a gente também tenta não trabalhar com esse tipo de software, né, com esse tipo de tecnologia. E isso nos mantém mais perto, digamos assim, das tecnologias que a gente utiliza, né, e onde a gente consegue devolver, né, e participar, dando feedback, criando pull requests, criando issues, criando módulos, né, ou seja, o código de fato, documentação, fazendo mentoria, enfim, a gente contribui de várias maneiras nas comunidades de software. Também eventos, então, a gente ajuda a organizar vários eventos. Todo ano, a gente ajuda em algum evento, tanto de software mesmo, né, de open source, digamos assim, relacionado à software, quanto também de no mundo ágil, por exemplo, né. E a gente trabalha muito como voluntário, né, então, às vezes, a gente trabalha no backstage, assim, né, não estamos ali palestrando ou patrocinando, mas a gente está ali ajudando, porque a gente acredita muito nisso. E também ajudamos a promover, né, então essas são algumas coisas que a gente faz em relação a evento. E depois, comunidade, a gente fomenta as comunidades, às vezes até ajudando com coisas pequenas, como coffee breaks, ou ajudando também como voluntários, né, ou também divulgando, certo? E divulgando esses eventos, essas comunidades, e ajudamos a impulsionar algumas iniciativas que a gente acredita que estão alinhadas com a nossa, com a nossa, com os ideais, né, as nossas crenças. Então, beleza, chega de falar aí da Thaler. Mas eu queria só falar um pouco de como é que a Thaler se relaciona, né, com o open source, né, e como que a gente tem levado o conceito, digamos assim, né, de open source para outras áreas e outros lugares que não são necessariamente de software, né. Então, onde que a gente ajuda, digamos assim, ou onde que a gente participa? Só para dar alguns lugares onde você pode procurar se você estiver interessado. Então, por exemplo, no nosso repositório, a gente tem mais de 100 repositórios que a gente tem ali, de várias coisas que a gente faz. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca para a gente receber feedback, para que sirva de material de estudo para outras pessoas, né, enfim. No nosso blog, o nosso blog é cheio de conteúdo, constantemente a gente está criando conteúdo. Tanto de gestão ágil, né, até de Drupal especificamente, ou de JavaScript especificamente, de React, ou de outras coisas. Como, por exemplo, como agora que eu estou falando. Então, existem vários artigos como maneiras de compartilhar conhecimento, ou trabalho remoto e tal. Ah, faltou mencionar, a gente é uma empresa 100% distribuída. Há uns quatro anos, por aí, ou mais. Então, a gente tem algumas lições aprendidas e tem vários benefícios que a gente tem. Então, a gente gosta de comentar sobre isso e receber feedback, para a gente estar sempre melhorando. O Agile Brasil, o pessoal trabalha, tem um pessoal na Thaler, que trabalha todo ano, colaborando com o voluntário, ou na organização mesmo. No Lincamban Brasil, também, o Agile Trends, enfim, vários eventos de Agile. Drupal Conf, Drupal Camps. Para quem não conhece, Drupal é uma das... Até faz pouco, era uma das maiores comunidades de open source do mundo. E, então, sempre... A gente está sempre muito perto do Drupal, porque, justamente, o Drupal era... O que mais legal do Drupal é a comunidade. Saber que tem um ditado aí, tem um mantra da comunidade, que é... Venha pela comunidade... Não, é... Venha pela tecnologia e fique pela comunidade. E também o React Conf. Então, organizando meetups e tal, developer conference, o .com, Latinoamérica também, enfim, outros eventos. Então, eu queria falar só para dar um, digamos assim, um panorama e deixar um pouco base, assim, o que eu entendo como open source, tá? Então, isso aqui não é que seja o conceito certo, digamos assim, ou a explicação certa, mas é o que eu entendo e é o que eu vou me basear para falar nessa palestra, tá? Então, acho que o open source, ele... Quando se refere à software, é o código que é projetado para que seja acessado e produzido abertamente pelo público. Ou seja, ele está sempre acessível para todo mundo, tá? De maneira descentralizada. Esse é um ponto bem importante que eu vou comentar um pouco mais. E, então, assim, as pessoas podem vê-lo, né? Modificá-lo, aprender sobre ele e distribuí-lo e tudo mais. E hoje é um movimento que vai além, né? Do software, digamos assim. Então, isso muito porque a gente consegue se inspirar por esse movimento, né? Como, por exemplo, descentralização, né? A gente consegue se inspirar nas maneiras, né? Nos processos, a maneira como que essa... Como que esse movimento funciona e como que se comporta para a gente levar para outros lugares, né? Então, justamente para resolver problemas das nossas comunidades, né? Porque, às vezes, são locais. E, então, eu vou falar, né? Eu vou falar de open source e de cultura. Então, eu quis falar um pouquinho aqui sobre cultura. Cultura é a soma de padrões dos comportamentos humanos que envolvem conhecimentos, experiências, atitudes, né? Do grupo, valores, né? Crenças, conceitos. Então, basicamente, é como que ela se comporta, tá? E não existe uma... Pelo menos na minha opinião, não existe uma foto, digamos assim, estática de o que é a cultura daquela empresa. A cultura da empresa é como... É uma coisa de movimento. Ela é dinâmica, constante. Ela está se adaptando constantemente. Ela está... Ela está... Continuamente mudando, certo? Então, ela tem uma dinâmica que faz com que ela esteja a toda hora diferente. Então, quando a gente fala que a cultura da empresa é X, a gente está dizendo naquele momento. Naquele momento é a cultura da empresa desse momento. Desse jeito, certo? Mas é muito difícil tirar foto de uma coisa que está em constante movimento, certo? Então, é por isso que a gente tenta, digamos assim, detalhar algumas coisas como quais são os conhecimentos que essa... Que esse grupo, né? De pessoa, né? Tem... Quais são as experiências que eles têm? Quais são as atitudes, né? Quais são as crenças, né? Principalmente. Beleza. Aí eu queria mostrar, por exemplo, uma vez, só falando sobre cultura, uma vez eu fui numa Drupal, num summit, digamos assim, um evento de Drupal, que aconteceu no Drupal Pitch, que foi organizado por um pessoal de lá, pelo Fernando, que foi bem legal. Reuniu pessoas do mundo todo. Então, por exemplo, ali tem o pessoal, tipo, de dois países totalmente diferentes, né? Se reunindo e conversando e trocando ideias, experiências, certo? E tudo isso por causa de uma comunidade que tem crenças em comum, certo? Tem experiências em comum, tem ideais, né? Tem conceitos. Acreditam na mesma coisa, praticamente, certo? Então, isso une essas pessoas, né? Mesmo elas estando em vários lugares diferentes. E, às vezes, tendo culturas diferentes de outros lugares, né? Então, eu achei isso muito legal. A gente foi lá no Drupal Pitch, lá no Machu Pitch, quer dizer, e aí eu conheci pessoas de várias culturas diferentes, né? Que se comportam totalmente diferentes de como eu me comporto. Por exemplo, eu não costumo vestir esse tipo de roupa, né? Ou de praticar as coisas que eles fazem, né? A maneira como eles comem, o que eles comem, o que eles... Quais são os conhecimentos que eles têm, né? As crenças dessas pessoas, né? Então, achei muito interessante, só por causa de fazer parte dessa comunidade de Drupal, eu conseguir conhecer, né? Ampliar os meus conhecimentos, né? Digamos assim, do que outras culturas fazem, né? E tudo mais. Então, eu só queria dar um exemplo. Então, a primeira coisa que eu acho que contribui bastante com a nossa cultura é a descentralização. Então, eu vejo hoje que o open source, né? Ele incentiva bastante a cooperação e a colaboração distribuída. Então, uma das... Eu me lembro... Uma vez eu escutei uma... Uma conversa do Richard Stallman, falando que para ele era inaceitável que uma criança na escola, né? Esteja trabalhando no computador com algum software, né? Algum programa. E essa pessoa... Essa criança, ela não pode, digamos assim, compartilhar esse software com outra pessoa, né? Ela não pode... Essa pessoa, né? Essa criança, ela não consegue nem aprender daquilo. Ela é negada, né? O que é dito para ela é você não pode cooperar, tá? Você não pode colaborar. Você não pode contribuir, né? Você não pode aprender... Até aqui, você não pode aprender, beleza? Então, eu acho que o open source, ele ajudou a passar as barreiras, incentivar, né? Digamos assim, a que a gente consiga ter uma cooperação, uma colaboração maior. E provou para várias empresas que a gente consegue fazer softwares enormes de milhões ou milhares de linhas de código de uma maneira descentralizada. Então, para a Thaler, foi um ponto de inspiração também para a gente se tornar uma empresa 100% distribuída. Outras coisas, por exemplo, acordos, políticas e códigos de conduta explícitos. Então, quando a gente está distribuído, né? A gente precisa de alguns acordos, certo? Que estão em constante mudança, né? Em constante, digamos assim, refatoração. A gente está constantemente lapidando eles, né? Deixando eles melhores. E a gente aprendendo os nossos erros anteriores e tudo mais. E também, a descentralização também gera uma colaboração inclusiva. E a gente pode se inspirar nisso. Então, o que a gente quer mais dentro da Thaler, por exemplo, dentro da empresa, é de que as pessoas consigam colaborar em todas as áreas da empresa. Que elas não sejam, digamos assim, barradas ou proibidas de trabalhar ou de ajudar ou de colaborar na área financeira, às vezes. Às vezes, você tem um desenvolvedor que está no time, ali, de desenvolvimento. E essa pessoa, às vezes, tem um conhecimento, tem uma experiência financeira e, às vezes, pode ajudar ele. Ou, às vezes, por exemplo, na área de contratação, né? Na área de RH, na área de mídias sociais, né? Nas relações. Ou, por exemplo, na hora da gente se tornar um vendedor, né? A gente inclui as pessoas para também, as pessoas dentro da Thaler, para que elas consigam também participar até na decisão de, gente, que é esse cliente ou não, por exemplo. Então, essa, acho que, essa descentralização, né? Digamos assim, não só de lugares, né? Mas também de não centralizar as decisões e as atuações de uma área específica só com aquelas pessoas que estão naquela área, digamos assim, ou que estão atuando naquela área. E, acho que uma das coisas também é que a gente não depende só da capacidade da Thaler, digamos assim, ou da empresa onde você está para trazer inovação, né? Então, a inovação, ela pode vir de fora, né? E isso, eu acho fantástico. Acho que essa foi uma das grandes, um dos grandes diferenciais, assim, que a gente teve, salvou a gente muitas vezes, porque muitas vezes a gente está com algum problema que o cliente tem ou algum problema que a gente tem e a gente não sabe como resolver, né? Então, a gente procura, nesse ecossistema aberto onde as pessoas compartilham suas experiências e tudo mais para entender como é que as outras pessoas também trabalham, né? Como que as outras empresas, né? Ou como que a comunidade resolveu isso e até para pedir ajuda, né? E tudo mais. Então, descentraliza, digamos assim, a inovação, né? Então, a inovação não fica só dentro da empresa, né? A inovação pode vir de fora também e também a gente pode ajudar, né? A outras empresas, porque quando a gente quando a gente está trabalhando ou ajudando, né? Para que iniciativas que impactam, né? O todo, ou seja, impactam outras empresas por causa da comunidade, por causa de que aquela outra empresa também está utilizando o mesmo código, né? Só para dar um exemplo. Então, quando a gente faz parte, a gente ajuda, a gente, na verdade, a gente está ajudando o todo, né? E quando as outras empresas também fazem isso, a gente também se beneficia. Então, é uma troca muito saudável, né? E eu acho que esse ecossistema traz uma... Aumenta muito mais a capacidade da empresa de inovar, né? E não ficar presa só ao que... Aquela empresa que ela trabalha, né? Por exemplo, se a... Alguma empresa que tem um software proprietário, né? Tipo, se a Oracle, né? Aí... Aquela empresa tem aquele software proprietário, então, meio que a comunidade é só daquela marca, né? Se tiver, né? Alguma comunidade, né? E fica muito centralizado, certo? Só nessa marca, nessa empresa, né? Ou ficar só dentro da empresa, por exemplo, muitas vezes tem um software que é desenvolvido dentro da própria empresa e ele é fechado. Então, toda a colaboração, a troca de conhecimento, a inovação é muito fechada, né? E muito limitada, né? Pelo menos na minha visão. E outra coisa que é uma das coisas que eu falo bastante, inclusive tem algumas palestras que eu tenho dado sobre isso, tem um artigo também, que aumenta bastante a resiliência, né? Então, por exemplo, a gente vê que um projeto, por exemplo, open source, né? Ele se torna um organismo, né? Ele tem sua própria vida, digamos assim. Então, ele não depende exatamente de uma pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser sair da liderança ou parar de contribuir, o projeto não vai morrer. Porque ele está aberto e alguém pode pegar, fazer um fork, ou pode estar contribuindo, pode pedir ajuda e ver outra pessoa entrar, né? Isso é bem normal, né? Essa troca de mantedores. e isso tem inspirado bastante a gente a pensar em como que a gente pode aumentar a resiliência, né? Como que o movimento open source tem, quais são as atitudes que tem nesse movimento que a gente consegue se inspirar. E a diversidade, né? Que é uma das coisas que trai bastante inovação para a gente. e por causa da gente ser descentralizado, por causa da gente ver que realmente funciona, né? Da gente trabalhar de uma maneira descentralizada, a gente conseguir passar por desafios grandes que existem bastante eforço. A gente não precisa estar todo mundo dentro de uma mesma sala, né? A gente pode estar descentralizado, certo? Então, isso traz pessoas de vários lugares do Brasil, por exemplo. Então, traz bastante diversidade de pessoas com diferentes maneiras de pensar, com diferentes experiências, né? E tudo mais. Então, isso é uma das coisas que eu acho fantástica também e acho que inspirou bastante. Empoderamento. Então, acho que o open source ele incentiva bastante as pessoas a compartilhar conhecimento, né? Como eu tinha falado. E não só o conhecimento, mas também as experiências, né? Então, por exemplo, olha só, eu testei tal coisa, eu fiz aquilo e não deu certo, né? Mas eu consegui solucionar desse outro jeito, né? Então, isso fica ali registrado, né? Para que outras pessoas consigam se empoderar daquilo, né? Ou seja, consigam não estar, digamos, limitados à ajuda que está dentro da empresa, certo? Ou o conhecimento, ou a experiência que está dentro da empresa. Ela pode sair para fora e olhar o que as outras pessoas estão fazendo, né? Como eu falei. E graças ao compartilhamento de conhecimento. E até para que outras pessoas saibam do que está acontecendo. Então, por exemplo, uma da prática que a gente tem na Thaler é que a gente sempre prefere e incentiva as pessoas a terem conversas públicas. Ou seja, evitarem conversas privadas. A nossa é que seja um assunto muito privado, né? Aí, ok. Mas, aí com certeza é um assunto privado. Mas, quando é um assunto que é uma discussão sobre como que deveria ser o processo ou tirar alguma dúvida, né? Ou esse tipo de coisa, a gente incentiva para que as pessoas façam isso de uma maneira pública, né? Onde todo mundo consiga ver e consiga se empoderar depois com esse conhecimento. Aprendizado mais do que execução, né? Eu acho que acho que o Open Source é uma digamos que o movimento ele mostra bastante isso. Que a gente está em constante aprendizado, né? Então, a gente vê, por exemplo, se a gente olhar um software, por exemplo, o Linux ou se a gente usar, se a gente olhar o Drupal, né? O PHP ou o React ou qualquer projeto do Open Source a gente vê que ele está em constante mudança, em constante aprendizada, né? E não é tão, digamos assim, não é tão importante a questão da execução, né? E mais de aprender sobre os problemas e o passado, né? Aprender como fazer aquilo, como resolver aquilo, né? E é uma maneira da gente aprender juntos. Que eu acho que muda bastante os nossos comportamentos, assim, no momento que a gente consegue definir que para a gente conseguir passar por esses desafios, né? A gente consegue conseguir aprender juntos e trabalhar juntos para que aquilo, aquele desafio se torne alguma coisa, algum benefício, né? Para todos. Outra coisa que eu vejo é que é bem normal você entrar em algum canal, algum IRC ou algum Slack, né? hoje em dia ou Discord ou qualquer outro lugar, certo? A gente vê bastante que as pessoas pedem ajuda, né? Isso é bem normal e deveria ser bem normal e deveria ser uma coisa super incentivada, né? E eu vejo que as empresas que trabalham mais com esse conceito de tudo fechado, né? Tudo em casa e tal, às vezes se mostra isso como pedir ajuda é um sinal de fraqueza e eu vejo que no movimento de open source é o contrário, é um sinal de colaboração. Então, acho que quando a gente inverte isso, a gente começa a ter a colaboração de várias áreas de dentro da empresa, né? E isso nos torna mais resilientes, mais inovadores. E a liderança é emergente, então é bem comum ver isso, né? Tipo, de repente se formou uma comunidade, uma sub, não uma sub-comunidade, mas uma tribo de, por exemplo, de segurança, né? Dentro de um projeto open source ou de alguma iniciativa, certo? Existe alguma iniciativa e de repente surgem, né? Emergem líderes, né? E tudo isso porque a gente dá o clima, né? A gente permite o clima, gera um clima, digamos assim, gera um ambiente, certo? Baseado em tudo isso que eu tô falando, compartilhar conhecimento e tal, né? Então, as pessoas têm as ferramentas pra poder se tornar um líder, né? Ou ter uma atitude de líder, né? Às vezes se confunde líder com um cargo, né? Que a pessoa tem um cargo de líder, né? Mas, na minha visão, é mais uma atitude, né? Você tem, você não precisa ter o cargo pra você ser um líder, certo? Então, você pode ter atitudes de liderança, né? E eu vejo que a gente pode se inspirar bastante nessas líderes que surgem, assim, dentro dos projetos com iniciativas e tudo mais. e a transparência, né? Então, a gente vê que tudo acontece publicamente, certo? Até as brigas, né? No mundo open source, né? A gente vê bastante nas discussões, pessoas discutindo, brigas tóxicas, assim, mas, às vezes, é um debate mesmo sobre aquela solução, se aquilo lá é bom ou ruim pro contexto do projeto e tudo mais e isso fica transparente. Mas não só isso, senão também os dados, né? Fica transparente quem que está liderando aquela iniciativa, né? Ou como é que está progredindo, né? Por exemplo, na Taller, a gente se inspirou bastante nisso e, então, a gente tem transparência financeira, certo? Então, todo mundo sabe quanto ganha, quanto que a empresa lucra ou quanto que a gente fatura, qual que é o valor da hora, quanto que custa cada demanda, enfim, tudo isso é transparente, não tem por que a gente barrar isso, né? A gente negar as pessoas de saberem isso, porque, assim, as pessoas, com esses conhecimentos que a pessoa tem, ela tem as ferramentas para poder agir de maneira mais sistêmica, né? De agir no momento certo com tomar decisões mais certas, né? E o feedback frequente, né? Da comunidade, então, cada vez que a gente vai a uma palestra, por exemplo, agora, eu estou fazendo essa palestra aqui, né? Provavelmente, alguém vai me dar um feedback, né? Vai me dizer, cara, foi muito massa e tal, ou pode me falar, cara, eu acho que eu senti falta de tal ou tal coisa, acho que seria legal você fazer tal ou tal coisa, ou acho que aquilo lá que tu falou, acho que não faz sentido, acho que está errado, né? E tudo mais. E isso é uma maneira da gente crescer, né? Então, quando a gente pensa em feedback dentro da empresa, eu vejo isso também refletido bastante nas comunidades open source, né? Onde o feedback é constante, você não tem como fugir do feedback. Agora, quando você trabalha com o software proprietário fechado, onde ninguém sabe o que está acontecendo ali, você nega as pessoas de te dar feedback, né? Porque aquilo lá é fechado, né? Só algumas pessoas vão conseguir ver. Então, isso limita bastante a empresa. Bom, e aí a comunidade, que eu acho que vai, digamos assim, está relacionado com tudo que já falei até agora. E cada vez que a gente participa das comunidades, a gente mostra as nossas crenças. e isso faz com que outras pessoas também se identifiquem com isso. Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, é uma maneira da gente também validar as nossas crenças, né? E levar as crenças para o público e dizer, ó, a gente acredita nisso. Então, quando a gente participa de uma comunidade, a gente consegue levantar, a gente consegue elevar isso e deixar mais claro para as pessoas. E, claro, como eu estava falando, vai facilitar também a atração de pessoas que se identificam com essas crenças, né? Então, por exemplo, esses dias eu recebi até uma sugestão, né? Para essa palestra de mencionar isso, que muitas pessoas que conhecem a Thaler, muitas vezes elas se conhecem por causa da nossa participação nas comunidades, né? E ela se identifica da maneira como a gente interage, né? Com essas comunidades ou por que que a gente interage com essas comunidades, né? Ou como é que a gente trabalha dentro da empresa como se fosse uma grande comunidade, né? Como se a empresa é uma comunidade, certo? Então, a gente tem nossa cultura, certo? Então, a gente tenta abrir essa comunidade, né? Não deixar ela tão fechada, certo? Então, isso permite com que as pessoas consigam ver e se identifiquem, né? Então, isso facilita também a atração de pessoas para dentro da empresa. Então, acho que isso é muito bom e facilita o alinhamento, né? Com essas pessoas. Pensar no bem do todo. Então, quando a gente trabalha em comunidade, é porque a gente quer o bem do todo, né? A gente não quer só o meu bem. Por exemplo, agora eu estou palestrando aqui. Eu não estou palestrando porque é uma coisa boa para mim só, né? Claro, é bom para mim, mas eu sei que vai ser bom para outras pessoas se inspirarem, ver que outras empresas estão se preocupando com isso, estão se espelhando no open source. É possível trabalhar de maneira descentralizada, por exemplo. É possível você ter uma empresa e ela trabalhar com open source e você gerar dinheiro, né? Com isso, né? Não é uma coisa... Não é um software... Não é... Porque open source é de graça, certo? É um modelo de negócio, certo? E você pode criar uma empresa, por exemplo. Então, mostrando isso, eu vejo que vai gerar um impacto para o bem do todo, certo? Então, quando a gente participa de uma comunidade de maneiras como organizando eventos ou patrocinando, organizando eventos ou contribuindo com código, né? Isso aí vai beneficiar o bem do todo. Então, automaticamente, também a gente se beneficia, né? E fortalecendo a comunidade, a gente se fortalece também. Então, é uma troca, sabe? E isso é uma coisa que a gente traz bastante para a empresa. Porque isso vai incentivar o pensamento sistêmico, né? Vou correr um pouquinho aqui com o tempo. Ah, e outra coisa também é que tem muitas pessoas que se impulsionaram bastante na sua carreira, né? No seu perfil profissional, digamos assim, por causa de participar da comunidade. Então, isso também é bom, porque quando as pessoas compartilham, né? Os seus conhecimentos e as suas experiências para essas comunidades, né? Essas pessoas que estão dentro da Thaler, estão levando a empresa junto também, certo? Estão dizendo, olha só, isso é feito dentro daquela empresa. Então, isso é uma coisa boa para a empresa e influencia, né? A cultura, certo? Porque influencia também, eleva o perfil dessas pessoas, certo? E isso faz com que as pessoas tenham mais motivação também de compartilhar conhecimento, né? Fora e dentro da empresa. Então, para finalizar, que eu acho que estou acima do laço, como dizem, então, na Thaler, a gente tem esse lema, digamos assim, esse mantra, de que nós somos o que fazemos e o que compartilhamos. Isso é uma coisa que a gente vem falando faz muitos anos e acho que representa muito o que a gente é e eu acho que tudo isso veio muito inspirado do mundo open source, né? Do mundo do software livre, de a gente compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos, certo? De a gente fazer parte de uma comunidade, a gente pensar no bem do todo e não só no bem individual, né? E acho que isso é muito graças a esse background, assim, essa histórica grande que a gente tem de participar dessas comunidades open source e tudo mais. E é isso. Esse aqui é um assunto muito novo para mim de conversar, de palestrar, digamos assim, não é um assunto novo porque eu vivo disso há muito tempo e eu faço isso há muitos anos, mas eu conto com vocês para me darem feedback e perguntas. E muito obrigado ao Gui pelo espaço e organização do Hacktoberfest. Valeu, pessoal. Ah, uma coisinha. A gente está contratando, obviamente, como toda empresa de TI hoje em dia. E esse é o nosso link ali, a Thaler Contrato. E essas são nossas redes sociais. A gente tem podcast também, você pode procurar por ThalerCast. sensacional. Cumpriu o desafio com louvor. Boa, louvor. Gostei. Muito boa, Thaler, cara. Valeu, muito obrigado. Muito boa. Tchau, um ponto que eu gostei. Você comentou uma coisa que eu achei interessante, que foi a forma encarada do pedido de ajuda na comunidade e em outros ambientes. Eu nunca tinha parado para reparar isso. Realmente, existe essa perspectiva, perspectivas diferentes na visão que parece que você não domina isso, então. Já na comunidade, você, quando, é aquela velha história. É melhor perguntar e tirar e não ter mais a dúvida do que ficar com medo de perguntar achando que vão pensar coisas de você e continuar com a dúvida, né? Exato. Não tem esse pensamento da comunidade porque funciona assim, as pessoas se ajudam, né? Exato. Exatamente. Exatamente. E é bem comum, né? As pessoas entrarem em canais e falar, cara, eu tenho essa dúvida e por mais que seja dúvida mais simples e básica de todos, né? Sempre vai ter alguém que vai estar ali e sabe como resolver aquilo ou pode, no mínimo, pode te apontar para o lugar certo e isso já faz toda a diferença, eu acho. Exatamente. Tem algumas perguntas? Ah, é, deixa eu ver, eu estava pensando nas minhas aqui, meu Deus, eu vou falar muito boa apresentação o Jorge falou e não tem pergunta. Ah, beleza. Chegou lá embaixo, mas eu quero conversar com você depois que eu pensei em vários pontos, eu anotei aqui, mas não vai dar tempo de perguntar tudo que aí o papo ia estender. Você perguntou no dia 17 sobre monohap com PHP? Ah, sim. Então, um cara que eu acho que pode te ajudar é o Mineto, vou colocar ele aqui. Ah, massa. O Mineto. Olha ele, hein. Ele tem um tempo já e tem o livro de PHP dele, ele talvez possa ajudar mais que eu nessa parte. É, é um prazer. Eu tenho uma palestra, sou muito mandatado, desde sempre, muito massa. que vocês falam. Oh, que honra, cara. Que honra, cara. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava desesperado por conhecer outros frameworks de PHP. E aí, eu me lembro que eu comprei um livro teu, que eu acho que são, acho que eram sete frameworks, uma coisa assim, não é? A gente pra ele uma prática? Isso, cara, foi fantástico pra mim. Nossa, que legal. Achei que só minha mãe tinha comprado o livro, em casa. Cara, que naquela época eu andava muito de metrô e trem, né? Eu morava em Santo André e trabalhava em Pinheiro. Então, imagina, era duas horas de metrô e trem. Então, o que mais fazia era ler. Nossa, mas... E eu fui lembrar o Mineta, e falei, Mineta, tá chegando a hora aí. Ele falou, não, eu tô assistindo a palestra, cara, eu gosto da... Eu curto o trabalho da Taller, desde sempre. Ele falou exatamente isso pra mim agora. um laço muito fácil. O coração fica... fica tranquilo. Legal isso, né? Cara, Sebastião, obrigado mais uma vez com o teu canal que você compartilhou. E vamos... Eu tô querendo fazer mais lives, eu tô gostando dessa ideia. Claro, com certeza. Acho que agora é o jeito, né? É a maneira como a gente vai contribuir e colaborar todo mundo junto, né? Ainda que melhore, a ideia já grudou na cabeça, né? Sim. Vai permanecer aí. Mesmo que possa sair tudo, o pessoal vai começar a trabalhar mais remoto, vai começar a rolar mais lives. Sim, com certeza. Então tá, galera, um abraço, valeu pela oportunidade e boa sorte aí, Elton. Boa palestra aí. Obrigado a você. Até mais. Tchau. Tchau. Minuto, vamos apresentá-lo. Vou colocar na nossa cara aqui.